Opa, meu povo, tudo bem com vocês? Vocês gostam de abóbora? Então vamos pintar uma abóbora linda aqui. Tô com um projetinho iniciado, aqui tem algumas flores na lateral, nós vamos trabalhar um pouquinho e vou dar continuidade aqui na abóbora. Tô pintando pano de prato, usando tintas acrileques e pincel condo. Bom, quero convidar você, curtir aí o nosso vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas possam também assistir esse vídeo gratuito e se inscreva aqui no canal, ative o sininho para sempre você receber as notificações de novidades. Primeiro passo aqui, eu venho cada partezinha da abóbora, vou começar usando o amarelo-limão, preenchendo um por um. O amarelo-limão, diretamente o tecido chega bem juntinho aqui do risco em seguida eu venho com o verde folha aqui ó, acima do desenho e vou esfumar ele pra dentro do amarelo-limão dou uma limpadinha aqui no pincel e com o amarelo-ouro eu venho lá em cima ó apenas na parte de cima dei uma mesclada aqui nele bem e com o cenoura aqui na partezinha de baixo eu venho levemente e vou esfumando ele essa parte de cá preencho com o amarelo-limão esse é um processo muito bacana de ser feito simples, qualquer pessoa depois o amarelo-ouro aqui em cima qualquer pessoa pode fazer tranquilamente em cima do risquinho eu venho com o verde folha começando lá de baixo travo ele pra cima esfumando sempre muito bem então nós vamos mesclando essa abóbora para que ela fique um tom bem bacana veja que agora eu vim aqui com o amarelo-limão e eu vou trazer agora o cenoura lá embaixo aqui tem uma florzinha eu vou vir bem no cantinho para não riscar dentro da pétala então vou esfumando direitinho nesse outro ladinho aqui a mesma coisa primeiro passo sempre o amarelo-limão então aqui no canal já tem vídeo de várias flores vocês podem acompanhar e fazer aí com tranquilidade as flores laterais aqui amarelo-limão aqui amarelo-ouro dando um tomzinho aqui amadurecido aqui no cantinho de cá o verde só na metade sempre movimentando bem o pincel fazendo esse movimento para que a tinta fique bem unida sem ficar marcas na pintura a gente vem trabalhando aqui com tranquilidade todo esse processo passo a passo dessa abóbora agora aqui no meio agora aqui no meio eu vou trazer o amarelo-limão é importante você acompanhar todo o vídeo para não perder nenhuma dica desse trabalho e assim vai ter muita facilidade de desenvolver aí na sua casa no seu ateliê a pintura com muita facilidade ficando uma belezura e eu vou amadurecer ele bem no centro e eu vou amadurecer ele bem no centro um amarelo-ouro o tecido às vezes embola um pouquinho aqui junto com a tinta a gente vai arrumando sempre observando para que não fique nenhum cantinho do tecido sem pintura do risco agora eu vou usar o branco a tinta apenas de um ladinho aqui do pincel vou lá em cima do risquinho na primeira partezinha que foi pintada o pincel bem em pé e vou trazendo ele para dentro só um pouco clareando aqui as partes da abóbora então todas elas aqui encostando na partezinha que ficou verde no desenho e eu venho trazendo para dentro e aí e aí e aí essa parte do meio vem aqui com um pouquinho do branco e junto um pouquinho do amarelo-limão vem com movimentos bem circulares bem no centro e agora um tomzinho branco lá em cima encostando mesmo no risco o pincel bem em pézinho para que fique certinho esse detalhe aqui aqui no fiozinho mesmo dele um toquezinho bem suave com o cenoura só um pouquinho e joga ele para cima acompanhando aqui o risquinho e suaviza bem suaviza bem jogando ele para cima o risquinho e o risquinho e aí e aí e aí e aí e aí vai observando agora, onde precisa fazer um leve retoque aqui eu vou escolher a parte de fora no próprio risquinho aqui com a tinta só de um ladinho já se faz o contorno é perfeitinho o que bem pezinho pincel a tinta só de um lado o tomzinho aqui do amarelo ouro para clarear ele aqui dentro sempre pouquinha tinta para não perder o tom desejado e essa partezinha aqui de dentro vou usar branco estou trabalhando todo esse processo aqui com o pincel número 6 e agora vou usar o sépia com o pincel número 4 vou fazer esse contorno aqui no cantinho do desenho do mesmo jeitinho que está o desenho eu venho acompanhando ele aqui sempre a tinta só do ladinho do pincel bem misturadinho vem o branco lá em cima a parte de baixo vai dar esse efeito de profundidade aqui eu vou dar uma leve puxadinha aqui com o pincelzinho número 0 vou puxar aqui por dentro vou voltando fazendo aqui as ondinhas eu vou dar uma leve puxadinha está aqui mais uma dica linda dessa abóbora pra vocês aproveitarem bastante, se inscrever aí no canal e até o próximo vídeo.